Olá, 2019 é o ano internacional das línguas indígenas. A data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como o alerta para a importância da preservação desses idiomas para a história e o patrimônio cultural de diversos povos. No programa de hoje, você vai conhecer iniciativas que colaboram nessa direção. Eu converso com o juiz do Tribunal de Justiça de Roraima, Aluísio Ferreira Vieira. Ele realiza conciliações em comunidades indígenas do Estado por meio da língua indígena. A ideia é fazer com que haja um estímulo, um fortalecimento da resolução interna de conflitos nas próprias comunidades. Também recebo o Fábio Duarte, que é doutor em estudos linguísticos, e a pesquisadora Cíntia Guajajara. E ainda no programa, o primeiro índio a receber o título de doutor pela Universidade de Brasília, Joaquim Maná. O antiacuí não pode ser só ensinado algumas palavrinhas, mas tem que ter um contexto de ensino. O programa começa com o Fábio Duarte, que é pesquisador e doutor em estudos linguísticos, e Cíntia Guajajara, que é mestre em estudos linguísticos e também pesquisadora. Eu agradeço muito a participação de vocês. Sejam bem-vindos ao programa. Juntos, vocês lançaram as publicações Interpretação de Textos e Atividades Gramaticais na Língua Guajajara e Coletânea de Narrativas Guajajara. Eu vou começar com o Fábio. Fábio, como é que foi esse encontro com a Cíntia e a equipe, que eu sei que as publicações foram lançadas, com esse apoio também de uma equipe de pesquisadores, de indígenas, né? Como é que começou esse trabalho? Esse encontro, ele inicia a partir do momento em que, quando eu termino meu mestrado e meu doutorado em estudos linguísticos, em que eu fiz um trabalho sobre a gramática da língua guajajara e, quando você faz um trabalho de doutorado em uma língua indígena, você tem um conhecimento sobre a fonética, a fonologia, a hemofologia e a sintase. E, devido a esse conhecimento que eu obtive durante o doutorado, os povos guajajaras, os povos teleterraras, me convidaram para uma parceria. Quer dizer, a gente, como linguista, pode ajudá-los na elaboração de material, a elaboração de textos escritos na língua deles, que é uma língua que basicamente é oral, né? Então, o começo da nossa parceria se inicia a partir dessa ideia de desenvolver um trabalho de publicação de material na língua para ajudar na descrição, documentação e também na revitalização da língua. Cintia Guajajara, mestre em estudos linguísticos, pesquisadora, eu queria que você começasse contextualizando para a gente onde fica o território Guajajara, a língua de vocês e a importância desse trabalho, desse encontro com o Fábio. O meu território fica no município de Amarante, Maranhão, no sul do Maranhão. E a minha aldeia, né? A aldeia, a comunidade, como a gente define, fica bem próxima de Amarante, 40 quilômetros. Território Guajajara. Nós, Guajajara do Maranhão, somos o maior número, povo mais numeroso do Maranhão, 27 mil. E a nossa luta é muito grande para a manutenção da língua e a cultura viva. No território Araribói, nós conseguimos ainda manter a nossa tradição, os rituais, todos os rituais ainda. É um povo muito festivo e eu sou falante nativa. Nasci na aldeia Araribói, né? Que era o antigo posto indígena Araribói. O nome da aldeia é o nome do território. Desde pequena que eu venho preocupada com a língua, eu tenho essa grande preocupação. Apesar de o português é uma língua de comunicação, é uma língua de relação, mas nós em Araribói, a gente mantemos a nossa língua viva, por conta dos rituais, da nossa tradição, nossos artesanatos e os grafismos, né? Que é a nossa pintura corporais, rituais da menina moça, rituais dos rapazes. E os cantos têm nos fortalecido muito. E a gente está trabalhando com a juventude, os jovens, né? Para ter esse cuidado para não enfraquecer a nossa língua. Cíntia, você concluiu o seu mestrado em estudos linguísticos no Rio de Janeiro, mas a sua base é o território lá no Maranhão? Sim, o território indígena vem do Araribói. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, a minha linha de pesquisa foi língua, sociedade e cultura. E aí eu trago a luta das mulheres indígenas. O tema da minha pesquisa, linguagem e identidade da mulher teneterrara contemporânea, a sua relação com movimentos sociais. 2019 é o ano internacional das línguas indígenas. Ajuda a dar visibilidade a essa matéria? Não, é um ano muito importante, porque ele sinaliza para o mundo inteiro que as línguas indígenas precisam ser preservadas, precisam ser valorizadas. E não há língua indígena só no Brasil. Há línguas indígenas. Quando a gente fala língua indígena, é até um termo não muito bom. Línguas originárias, de povos originários da Ásia, da África e da América do Sul. Então, há hoje uma pressão muito grande por parte das línguas francas, como o espanhol, o inglês. Esse ano é importante para chamar a atenção para o mundo, para o fato de que as línguas originárias estão sendo pressionadas pelas línguas majoritárias. Então, qualquer iniciativa, qualquer ação para preservar, para manter e valorizar essas línguas são importantes. Eu só quero ressaltar um pouco mais acerca da escrita, da necessidade de nós documentarmos os saberes nossos. E eu lembrei aqui que a gente tem outro livro também, na minha passagem, pela graduação na UFG. Nós temos o livro também, Saberes Indígenas na Escola, que veio somar também. É como nós alfabetizar pelo caminho dos conhecimentos. A importância de se alfabetizar as nossas crianças na língua materna desde cedo. O programa Saberes Indígenas também na escola, ele veio fortalecer, veio ajudar nós, professores indígenas, produzir o nosso próprio material de acordo com a nossa realidade. Cíntia, quando você fala em alfabetização no território indígena, como é que funciona? As crianças são bilínguas, elas aprendem a língua originária e o português também? Depende de escola, de comunidade, de realidade e contexto. Mas eu fui, por muito tempo, professora alfabetizadora. E eu sempre tive esse cuidado e essa preocupação, mesmo usando os livros didáticos do português, mas eu sempre trabalhei com a realidade, produzindo material, mesmo contando histórias para as crianças, pequenos textos, por meio de jogos e brincadeiras. E hoje a gente, sabemos que o povo Guajajara, acho que todas as etnias, há uma necessidade muito grande de nós lutar pela educação infantil, porque hoje a gente quer, a escolarização chegou até nós, a gente quer que nossos filhos cheguem às universidades, cheguem mestres, doutores, pós-doutores, e assim, a gente leva desde cedo a nossa criança, mas não assim, comparando à escola regular. A criança, ela senta, ela brinca, ela bate o maracá, vai para o colo da mãe, vai em casa, é um contexto diferente, é por isso que as escolas indígenas, o ensino tem que ser diferenciado, específico e diferenciado, e o cuidado que o professor indígena tem que ter, o que é esse diferencial, onde está esse diferencial e esses valores. Bom, Cíntia, nós temos as duas publicações, que é bom esclarecer, que são voltadas aos povos indígenas, com a língua originária. Esse que nós fizemos é do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. É um livro mais para trabalhar. Educação fundamental. Fundamental. Fazer o livro foi um prazer muito grande, porque, primeiro, a produção do livro foi coletiva, foi em sala de aula, com todos participando, com todos interagindo, com todos corrigindo, pedaços do texto, passagem do texto, a narrativa do texto. Então, de maneira geral, o que eu posso dizer, Rafaela, são dois livros, um de exercício e um de narrativa. O exercício, ele traz práticas da gramática, sobre estrutura da sentença, como se faz uma interrogativa, como se fala bom dia, boa tarde, boa noite, como se estrutura a conjugação dos verbos, etc., etc. O outro tem uma finalidade mais de trazer um conhecimento sobre a cosmologia do povo Tânia Terrara. Então, fala dos caruara, dos mitos de criação, de contos mais simples de como fazer uma casa, de como se deu a criação da luz, do fogo. E tem outra parte sobre, também, uma parte final, que é um resgate que a gente tem feito, de reescrever as músicas. Os Guajajaras, além de serem os donos do cocá, são os donos também do maracá e das músicas. É um povo que canta uma música muito pulsante, muito forte. Então, durante o ritual do Uraú Rau, a música é fundamental, não é, Cíntia? Então, nós tivemos um cuidado, na parte final do livro, de trazer, escrito, algumas músicas da tradição cultural Tânia Terrara, que são músicas que, até então, são orais, não tinha escrita. Eu quero falar um pouco desse, que o Fábio está falando mais daquele, essa que é a narrativa, né? E aí, eu estava escrevendo na língua, né? E o professor em português. E, para mim, foi uma alegria muito grande, quando eu vi a narrativa e o desafio, né? Nós, enquanto professora indígena, a gente ser protagonista e produtores do nosso conhecimento para levar para o papel, né? Sair da oralidade e começar a documentar os nossos saberes, os saberes ancestrais, né? As nossas bibliotecas estão indo. E se a gente não registrar, daqui a pouco eu estou indo. Se eu não tiver alguma coisa para deixar para o meu povo, né? Para a geração, e aí a gente não vai ter como o nosso registro, né? Resistro quanto o povo. Eu quero que você compartilhe com a gente algum texto, algum capítulo que você ache importante, e pode ser na língua originária também, e aí o Fábio ajuda a gente a traduzir, a entender um pouquinho o que a Cíntia vai compartilhar com a gente. A Cíntia vai compartilhar com a gente. Cíntia, muito obrigada por compartilhar conosco um pouquinho da língua Guajajara. Fábio, queria que você nos ajudasse agora e tentasse resumir a narrativa da Cíntia em relação, eu imagino, costumes, né? E preservação lá dos povos de Guajajara. É muito comum nesses mitos de criação, quer dizer, acaba sendo uma narrativa sobre criação das coisas que existem nas aldeias. Então, tem várias narrativas sobre criação do fogo, a criação da farinha. E essa narrativa, ela é uma narrativa que mostra que havia dois momentos. Momentos em que os teleterrarais não dominavam a técnica da farinha, e agora, com essa história, eles narram como que eles dominaram a técnica da farinha. Então, quando a Cíntia fala que a farinha deles é diferente da nossa, é porque a técnica, ela é azedinha, ela é diferente, ela é mais consistente do que a nossa, mas tem mais proteína, eu diria. Tem uma farinha mais orgânica. Então, ela diz como é que se deu esse surgimento da farinha na cultura do teleterrado. Cíntia, um instrumento, só para a gente entender o que é. Você trouxe desde o início da entrevista. Como se chama? Esse instrumento, a gente chama de maracá. Ele traz muita força e inspiração e energia para a gente poder se inspirar para cantar. Cíntia, o Fábio me contou aqui que você é uma das melhores cantoras da região. Excelente. Excelente cantora. E a gente não pode terminar o bloco sem uma palinha da Cíntia, né Cíntia? O que você vai escolher para cantar para a gente? O canto que eu vou deixar aqui, mostrar para vocês, é o canto da chegada. De como eu cheguei aqui, né? E estou participando dessa conversa, dessa roda de conversa. Ele e o professor Fábio, né? Ele e o professor Fábio, né? Lindo! Muito obrigada, Cíntia. Parabéns, uma excelente cantora. Bom, Cíntia, Fábio, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Parabéns pelo trabalho de preservação, história, cultura. Obrigada. Obrigado. A seguir, a entrevista com o juiz de origem indígena, Aloísio Ferreira Vieira, do Tribunal de Justiça de Roraima. Tem ainda o primeiro índio do Brasil a receber o título de doutor pela Universidade de Brasília, Joaquim Maná. O Iluminuras está de volta e na edição de hoje a gente aborda a importância da preservação das línguas indígenas. Neste segundo bloco, quem está ao meu lado é o Joaquim Maná Runicuin. Muito obrigada pela sua participação em primeiro lugar. Obrigado pelo convite, agradeço a vocês. Joaquim, como é que começou essa iniciativa da edição de livros dedicados às comunidades indígenas, justamente para não deixar morrer a língua e preservar? É um projeto longo, um projeto de 35 anos, mas vou tentar resumir que logo quando o nosso povo começou a ter contato, eles tiveram muitas perdas. A partir de anos 80, eles começaram a reivindicar o espaço, que hoje é o nosso território, onde vivem as nossas comunidades. E teve a necessidade de lidar com compras e vendas, que as lideranças queriam ter alguém que soubesse escrever, ler, que era para saber quantas mercadorias, quantos produtos tinham que devolver. E eles foram negociando com a FUNAI, com a Secretaria de Educação, uma ONG, que é a Comissão Prolândia do Acre, em criar um curso de formação, de que esses povos mesmo pudessem aprender a ler e escrever para ter essa autonomia de escrita e leitura. Foi onde surgiu. Como eu era falante da minha língua, dominante da minha língua, das nossas práticas culturais, a gente sempre trabalhava, mas não era registrada. Foi onde surgiu, durante as nossas aulas de formação, da gente perceber que nós temos alguns fonemas que a grafia da língua portuguesa não resolvia. Quais, por exemplo? Por exemplo, nós temos um som que é U, só da família Kuin, que pode ter, ou alguns povos também usam esse som U. E tem outro que é U, U, U. É uma fricativa U, que também não tem na língua portuguesa. E a gente ficava tentando escrever isso. Como a gente não conseguia fazer isso, nós tivemos que conversar com os coordenadores do curso para trazer alguns linguistas durante o curso, para a gente ir vendo como é que a gente poderia resolver a identificar e colocar como... Adaptar. É, adaptar uma letra para corresponder esses nossos fonemas. Você trouxe várias publicações aqui, eu imagino que elas não estejam limitadas aqui. Você, ao longo dessa trajetória, já editou outros livros. Sim. Falando sobre esses especificamente, são voltados para as crianças? Sim. Nós temos um material que foi organizado em 2013, quer dizer que 2011, 2012, nós organizamos, né? Definindo a nossa ortografia, que não está aqui. Ela foi esgotada. E a partir dessa experiência, o primeiro material foi de alfabetização. Esse aqui seria do segundo ano, por exemplo. E nos encontros que a gente foi abordando, foi surgindo as necessidades, né? Isso aqui seria do terceiro ano. E durante os encontros, nós percebemos que muitos dos professores têm uma dificuldade de ler fluentemente. Em português? Não, na própria língua. Na própria língua. Eles são fluentes oralmente. Na escrita é uma outra técnica, por isso eles... E não tinha material para ler, né? Ler a língua da língua portuguesa era fluente, mesmo não sendo a língua dele. E a nossa língua sendo fluente em língua oral, mas não em escrita e nem na leitura. Percebendo isso, nós chegamos a um consenso de dizer que nós precisamos ter material de leitura na nossa comunidade, na nossa escola, para que nós tenhamos a mesma competência da língua portuguesa que a gente está tendo. Estamos ensinando, estamos aprendendo no dia a dia. E aí surgiram esses dois livros, né? São os mais recentes, Joaquim? Esses aqui são os materiais desses últimos dois anos. Mas nós já publicamos vários materiais pela Comissão Proíndio, que é uma ONG, que foram os primeiros materiais que a gente organizou que não é para usar na escola. Como seria matéria de leitura, né? E para quem está se alfabetizando, não serviria para ele. Então foi essa noção que nós tivemos, começamos a fazer o material de alfabetização e dando a sequência aos anos seguintes. Qual que você relata as histórias dos seus antepassados? Então, aqui nesse livro maior, que tem mais páginas, são vários tipos de histórias. Desde quando nós surgimos, o mundo que nós conhecemos, as plantas medicinais, as danças, as músicas, a nossa forma de conviver está relatada aqui. Só que não é uma história completa. Como foi um tempo muito limitado durante essa prática de ler e de escrever, né? Aí eu coloquei um desafio para os professores. Se vocês estão aprendendo a nossa língua a escrever e ler, para eu saber que vocês estão realmente aprendendo, vocês vão ter que escrever um texto numa história que você já ouviu. Ou aproveita que estão os sábios aqui, pesquise a ele. E aí que eu vou analisar se vocês realmente estão escrevendo correto. E aí foi o que eles fizeram, né? Esse aqui foi no encontro de uma região e aqui foi no encontro de outra região. E nós, povo Hunicui, nós estamos em cinco regiões. E é uma região que fica no Acre? São 12 terras, 104 escolas e comunidades, né? E que é uma população, são aproximadamente 15 mil. A língua Hunicui já está ameaçada. Quando nós temos 12 terras, seis terras são os mais velhos, falam e a nova geração entendem, fala algumas palavras, mas não se comunica com a família em Hunicui. A família pergunta em Hunicui, mas o jovem responde em língua portuguesa. Então, a fluência que ele tem é da língua portuguesa. Vendo essa situação, nós começamos a ter uma preocupação de que o Hunicui não pode ser só ensinado algumas palavrinhas, mas tem que ter um contexto de ensino. E quem vai orientar ou ensinar são os sábios. A gente fazendo isso, nós temos essa possibilidade de que o Hunicui não possa ser mais ameaçado pela outra língua ou outra cultura. E no desenho, apareciam dois desenhos. Um desenho, uma cobra engolindo a outra, na imagem que a gente está tratando, quer dizer, na vida real acontece, uma cobra engolindo a outra cobra. mas na metáfora que a gente estava colocando, era uma cultura engolindo outra cultura. Quer dizer, a cultura da língua portuguesa engolindo a cultura Hunicui, por exemplo. E se a gente cria uma base de formação para os nossos professores, chegou a ter essa cobra, duas cobras praticamente se beijando. Uma dessas cobras é a língua Hantiacunhi e uma cobra seria a língua portuguesa. E não uma outra cobra ameaçando a outra, por exemplo, mas que tenha a mesma competência, a mesma fluência, o mesmo tempo de aprender, de escrever. Que é muitíssimo importante para garantir a apresentação. Está claro que é isso que nós queremos. Senão a gente vai ficar chorando que cada... Na estatística da Unesco, cada 15 dias a língua vai embora, né? Quer dizer, que os sábios que vão morrendo vão levando os seus conhecimentos. Que é oralidade, que são as práticas. E que não está na escola, que chegou nesses 30 anos. Ok, Joaquim. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Vamos acompanhar agora uma entrevista com o juiz Aluísio Ferreira Vieira, do Tribunal de Justiça de Roraima. Filho de indígenas, o magistrado atua na conciliação em reservas indígenas do Estado. E uma peculiaridade, ele usa a língua indígena para conduzir os trabalhos na região. Vamos conferir agora um pouco da trajetória do juiz. Eu sou oriundo do Estado de Roraima, né? E sempre imaginei ser juiz no meu próprio Estado. E nasci em comunidades do interior e sempre fiz o meu estudo em escola pública, desde sempre, né? Com as dificuldades de locomoção até ir, às vezes de bicicleta ou de alguma outra forma, a dificuldade natural de um menino do interior e de comunidade. E comecei em uma cidade pequena e depois fiz o meu segundo grau na capital. Fiz a Universidade Federal, consegui passar no vestibular. E desde então, sempre almejando a magistratura. E consegui ascender há cerca de 10 anos, consegui passar nesse concurso. E durante a entrevista, o juiz também falou sobre o início do trabalho da conciliação nas reservas indígenas de Roraima. No início de carreira, eu fui para o interior, nas comarcas do interior. Uma na fronteira com a Goiânia, na inglesa, e outra na fronteira com a Venezuela. E o território dessas comarcas, a jurisdição dessas comarcas, essencialmente é dentro da terra indígena na porra Serra do Sol. E como tal, há vários conflitos internos de índio contra índio dentro de terra indígena, que eram levados ao Poder Judiciário pelas comarcas, dentro das comarcas. Ou seja, nós tínhamos muitos processos oriundo desses conflitos. E qual é a ideia? A ideia é fazer com que haja um estímulo, um fortalecimento da resolução interna de conflitos nas próprias comunidades, para evitar que esse conflito chegue até ao Poder Judiciário Estatal. A ideia é não o juiz fazer a conciliação, é que os próprios indígenas possam fazer essa conciliação. E desde 2015, nós treinamos conciliadores indígenas, que são pessoas que, de uma certa forma, têm ascendência na comunidade, são agentes de saúde indígenas, professores indígenas, lideranças que ali se colocavam, que, de uma certa forma, também contribuem agora para a resolução interna dos seus próprios conflitos. Ocorre um conflito interno, esse conflito é levado ao conciliador indígena, que faz um termo específico após o acordamento, após a realização do acordo. O juiz também apontou a importância da utilização das línguas indígenas nas conciliações realizadas nas comunidades de Roraima, uma medida que cria aproximação entre o índio e o Poder Judiciário. Aproximou bastante. Foi um trabalho que, inicialmente, a gente não sabia a repercussão. Mas hoje, essa aproximação fez com que houvesse também aproximação com outros entes executivos, com a CESAL, com os entes que cuidam da educação indígena. Os entes indígenas verificaram o quanto é interessante que haja uma aproximação para que aquelas políticas públicas que, em tese, poderiam estar aquém no âmbito das comunidades pudessem ficar melhores. De uma certa forma, a origem indígena e você ter essa familiaridade com relação à língua contribui bastante, tanto para a relação de confiança estabelecida inicialmente para que o projeto pudesse ser implementado, como para a continuidade do projeto. Mas, obviamente, os resultados muito satisfatórios contribuem ainda mais para que o projeto tenha bastante resultados. E ao fim da entrevista concedida à equipe da TV Justiça, o doutor Aloysio Ferreira Vieira, juiz do Tribunal de Justiça de Roraima, se despediu e agradeceu na sua língua materna. Morepenã, Zaron, Jacujitá. Muito obrigado a todos e é muito importante a justiça na comunidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.